Bora! Vem Flusão e senti quem que ganha e vira rei, 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 rei Cê me feda, choro demais E a história foi assim, ó O flu passou calor, o bicho pegou Ao ar livre no gás, criando mais e mais Mas é o Flusão, meu bem, provou que vai além Deu-lhe um duplo T, um ares e J.K. O M12 é cascudo e quem segura o urso fez o chão tremer E olha onde o Flusão chegou, calando quem não acreditou E finalmente vai ter City Flu, Diniz contra o menor do mundo Essa final enfim chegou, tudo que a gente mais sonhou Da tricolor ou a celança azul, quem vai ser o campeão do mundo? Vou lembrar disso até o fim dos tempos Vem City Flu, é Flusão e joga alguém ganha e grita rei, 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 rei Mas calma, tricolor Mas calma, tricolor E o City chegou Vai ser duro demais A final das finais Os cara é tipo um trem Domina, passa e vem Parece xadrez Deu dó dos japonês City Flu City Flu, valendo mundo Eu vou para tudo Só pra poder ver E olha onde o Flusão chegou, calando quem não acreditou E finalmente vai ter City Flu, Diniz contra o melhor do mundo Essa final enfim chegou, tudo que a gente mais sonhou Da tricolor ou a celança azul, quem vai ser o campeão do mundo? Vou lembrar disso até o fim dos tempos